Você já deve ter observado na região de vocês que o pasto já começou a mudar de tonalidade, não é mesmo? Começou a ficar um verde um pouco mais claro? Pois bem, meu nome é Juliano Pompeio, sou médico veterinário do Grupo Matsuda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fase de transição que é aquele período no finalzinho das águas que vai até o início da seca propriamente dito onde as pastagens começam a mudar de cor e também começam a mudar o seu teor nutricional. Essa fase de transição esse ano veio um pouco mais cedo e também de uma forma mais intensa devido à irregularidade de chuva que nós tivemos e o déficit hídrico muito marcante dos últimos anos que vem ocorrendo. O que acontece é que a deficiência de minerais das pastagens e principalmente o teor de proteína começa a diminuir gradativamente. E essa diminuição vai chegar a um ponto que vai limitar o desempenho dos animais criados a pastos. Até porque a exigência dos nossos animais não diminui. Eles não mudam a exigência com a entrada do período seco do ano. Isso vai trazer um prejuízo, por quê? Porque o animal vai deixar de comer. Ele vai diminuir a ingestão de matéria seca, uma vez que o capim começa a ter um teor menor nutricional, principalmente de proteína. Começa a diminuir a sua concentração de proteína. Isso diminui a atividade ruminal e diminui a ingestão de matéria seca. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque nesse período a gente deve lançar a mão de produtos específicos, produtos próprios para a fase de transição. Produtos que são compostos por macro e micro minerais, enriquecidos com proteína e energia, e de pronto uso, para facilitar o manejo aí de vocês. A Matiçona coloca no mercado, já há alguns anos, a linha Transição, que é composto exatamente por produtos que contém de 20% a 25% de proteína, contém todos os macro e micro minerais essenciais para o bom desenvolvimento dos nossos animais, e é pronto para uso. A facilidade de utilização é muito grande, é muito fácil. Então são produtos como Matsuda Fosseca Transição Cria, Matsuda Fosseca Transição Recria e Matsuda Fosseca Transição Boito. Produtos específicos e pronto para uso, para minimizar o efeito desse período seco que vem aí para a frente. Com a suplementação adequada, o seu animal não tem perda de desempenho, não tem perda de peso conforme as nossas pastagens vão secando. e a sua produtividade continua de vento em pouco. Para tirar maiores informações, procure o departamento técnico do Grupo Matsuda, o site da empresa, que contém todas as informações sobre essa linha de produto específica para o período agora.